Vai, meu filho! Vai, desgraça! Tamo de novo aqui no Reactino Charabinho! Vamos ver vídeos engraçados aí, ver tudo que aparece na internet pra gente comentar aqui, porque a nossa opinião é a opinião que forma realmente a gente quer dizer a sociedade e, definitivamente, as pessoas que têm que ser o público-alvo que têm que ser a consciência do povo pra poder voltar melhor! Pode soltar! Esse é o funcionalidade! Esse é o garoto! Isso, rapaz! Cara, tem que ser disposto a se acordar cedo, mano! Tomar banho! Coisa que metade do Brasil não faz! Tem que trabalhar com vontade, cara! Pô, pra quebrar! O Brasil é nosso! Vamos pra frente! Esse é o Brasil! Esse é o Brasil que eu quero! Vai! Vai, meu filho! Vai, desgraça! Ainda tá aí, tio! Acorda, mano! Ainda tá aí, tio! Acorda, mano! Esse é o Brasil que dá certo! Esse é o Brasil que dá certo! Meu nome é Xarapinho! O povo quer comida! Olha, com as duas mãos com a orelha! Com o pé, cara! O cara vai com tudo, irmão! Pensa aí, o cara! Ele compra, ele mesmo vende! Ele mesmo empacota! Ele mesmo entrega pro cliente! Ele mesmo come tudo, cara! Ele faz de tudo! É nota mil! Vai lá, mano! Sacode a poeira! Dá a volta por cima! É isso mesmo! Olha que estranho! Que leca! Tem cinco mãos! Dois dedos! Três orelhas, cara! Cara, vai dançando o break, mano! Enquanto ele vai fazendo o bagulho, velho! O cara é demais! É o Michael Jackson da caixa eletrônica! Muito bom! Nossa! Quanto botão que tem que apertar! Meu Deus! Esse é o Brasil que funciona! Isso mesmo! Ele mesmo empacota! Ele mesmo come, velho! Vai ser! Isso aí é um lingerie! Isso! Vai morrer, de repente, leva dez anos! Isso! Eu nem peitei o cabelo! O cara nem saiu! O cara tá aí desde onde com essa compra aí? Pega aí, Coutinho! Pouzinho! 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 Oi, Pouzinho! Tudo bem? Oi, uma banana! Acho que eu preciso computar essa banana! Nossa, velho! Esse cara... Isso aqui atrasa o Brasil, cara! Esse cara puxa o Brasil para trás! Esse cara é um cancro, meu irmão! Olha aí! Eu... Um dia eu tive cabelo! Mas eu não tenho mais! A vida é tão rápida! Ai, galera! Agora sim! Agora vai! Esse é o Brasil que funciona! Vamos botar para quebrar, galera! Vamos trabalhar, minha gente! Isso mesmo! Olha lá o trator! Não é mais fácil pegar com a pá do trator Não é mais fácil ficar jogando lá dentro, mano! Cara estranho, cara! Que disputa! Isso, mano! Isso! Vamos para cima! Isso! Mas isso... Esse serviço está errado, cara! Está tudo errado esse negócio! A pá do trator... O... O... É só o... O piloto do trator dá uma pazada e ele pega tudo! Esse é o Brasil que não funciona! Está vendo? Olha os caras! Tem o que fazer... O cara do trator está dormindo lá dentro! Vai direita, mano! Olha o cristal do cidadão, velho! Morreu! Morreu, mas passa bem! Agora sim! Agora o serviço vai render! O gula vai render! Isso! É um carro de buraco, irmão! Morreu! Morreu! Joga ali! Joga ali! Joga ali no buraquinho lá! Certinho, mano! Esse... Esse é o Brasil que está perdido, cara! Isso mesmo, mano! Peçando o quê? É nós trabalhados, velho! Muito bom! Força, irmão! É isso aí! Agora vai! Vamos fazer cimento! Vamos mostrar para a sociedade que nós é louco, mano! Nós trabalho é feito doido! Pode pegar o caminho e levar lá! Já deu! É isso aí! Isso! Pega o caminho! Vai encher mais! Tá bom! Tá bom! Não, pode ir! Agora leve o caminho! Isso! Vai na ovo! Sério isso? Sério isso? Sério isso mesmo? É pra jogar ali mesmo? Ele pegou o dali só pra jogar ali? É? Depois eu que sou xarope, né? Pode soltar! Queria pedir uma nação do Brasil e morar por ele, viu? Não tem problema! Não tem problema! Nada! Isso! Continua no serviço! Isso não! Isso é o Brasil pra cima do cara! Tá rodando! Tá rodando! Olha lá, ele deu o caso, ele deu o chute pra cima, joga agora, leva o produto, ele confere, ele multiplica, soma, ele copulha com o produto, cara, ele faz tudo junto, irmão, entendeu? Pentei o cabelo do produto. Olha aí, olha isso agora, isso é um traste, né? Isso é a tristeza, a angústia, isso é o Brasil que vai pra trás. Isso não dá, três semanas que não toma banho. Ele espera que o produto entre sozinho na sacola. Ele descobriu que, foi onde que ele descobriu que o produto não tem vida. Se ele não pôr na sacola, o produto não entra. Olha aí, pura emoção, puro entusiasmo. É, força de vontade, determinação. Isso. É, garoto, sabe tudo, irmão. Isso aí. O cara é o Jean-Claude Van Damme da grama, irmão. Vai brincando. Pupi-pupi, velho. Mas é assim, doidão, a gente trabalha pra valer, velho. Isso aí. O cara é o dragão branco da roçadeira, irmão. Muito bom. Ah, o senhor tá roçando comigo. Ah, a força de vontade. Olha aí, ó. Eu sou um ser humano no meio de uma crise existencial. Quem sou eu? O que eu estou fazendo na existência? O que é essa vida? O que serve? O que é isso? Já plantou batata alguma vez nessa vida? A pessoa fala, vai plantar batata. É batata que é chuchu ou quem tem aí? O que é isso aí, Lucas? É manga? É abóbora? Abroba? Abroba! Abroba! Muito bom! Aê garoto! Esse aí está empenhado! Muito bom! Fantástico, né? O que você está fazendo? Está contando? Imagina o cara contando 19 bilhões e 67 mil! Só trabalhando! Eu gosto assim, cara! Gente que trabalha, mano! Gente que fede de tanto trabalhar, entendeu? Trabalhando trabalha tanto que fede, mano! Jogou aí mesmo! Seu animal! Pra que você vai pôr no carrinho, seu cavalo? Que mascada! Aê garoto! Isso aí! Tem que ter entusiasmo, mano! Força de votar! Subiu correndo na rua aqui, aí! Olha lá, mano! Isso aí! Tem que ser assim, cara! Tem que ser dando um serviço cheio de votar! Pegar o ônibus feitando no final do dia, mano! Mostrar que é trabalhador! Cheira de cebola no chupaco! A mulher é ninja! Ela é ninja! Ela é ninja! Ela é ninja! Olha aí! Tá entendendo? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Olha o estado aqui, senhor! Jesus voltou pra vida! Voltou pra vida! A senhora voltou pra Terra! Isso! Como é que foi a viagem lá em Marte? Tudo bem? Tudo bem! A senhora tá tranquila? Tudo bem! É! Isso! É! Quase tem gente assim, ó! Que pega a vassoura e sai pra varrer a rua sem motivo nenhum! É! Pega a vassoura e sai pra varrer o planeta aqui! Qualquer lugar que tá varrendo! Aí, ó! Isso! Amém sem grupo, mano! Nós somos um time, cara! Somos uma família! Isso! É assim que vem de roupa, ó! Pega a roupa, tira a roupa, bota a roupa, pega o dinheiro, joga pra dentro, vira pro vento, joga a tinta que ele fez em cima da mesa, passamos um vácuo, pegou a tinta que ele fez em cima da mesa, jogou pra cima, virou pra baixo, tudo bem de ladrão, tira o fim dele no nariz, pegou aquela pinta do vizinho! Muito bom, cara! Isso mesmo! Isso! Você pensa que ele tá trabalhando e não tá fazendo nada! Isso é um vagabundo, rapaz! Não tá fazendo nada! De interesse de fazer nada! Ela pegou, jogou de novo pra cima, só fica enrolando! Patrão, passa, pensa que tá trabalhando! Né? E é culpa não fazer nada, cara! Tira a coisa, pega a coisa, pega a coisa, vira a coisa, pega a coisa! Agora a senhora tem isso! O que que é esse boleto aqui? O senhor quer pagar esse boleto? Volta semana que vem! Semana que vem eu já consegui ler! Olha ali! Primeira frase! Olha o entusiasmo! Você pegar um balde de água gelada e tacar no meio da crema na cara de essa louca aí! Acorda, diabos! Eu tô nervoso aqui! Eu tô nervoso aqui! Eu tô nervoso aqui! Você é louco, mano! Isso, minha senhora! Conseguiu! 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 Carimbar, Brasil! Conseguiu! 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 Isso! Põe na cabeça! Isso! Isso! Bora! Vai, caminhão! Vai! É uma alegria! Olha! Serviço aqui é para levar um pouquinho de sininho! E 300 caras para levar uma bacia! É brincadeira, hein! É isso aí! Faça curso com a gente de como trabalhar! Tem que ser assim! Curso, charapim, lixerim, tiqui-tiqui! Papapum! Tá ligado? Fica com a gente! Compartilha! Recomenda! Não enche o saco! Sai daqui! Me fã do Pix! Beijo! Chegou agora no canal? Se inscreva que eu tô mostrando direto! Tenho certeza que você vai curtir!